Eu me preocupo muito com o Hugo e a Amy, porque quando pegamos eles, eles mal andavam, estavam engatinhando. Eles estão no hospital há algumas semanas e a Christine foi até lá conferir como é que está o progresso deles. Eu estou muito afim de ouvir o que o doutor tem a dizer. Bem, eu tenho algumas boas notícias pra você. Boa? E também tenho algumas notícias ruins, infelizmente. O que está acontecendo? Ah, o Hugo vai ficar bem, mesmo magro como ele está. E eles ainda conseguem deixá-lo saudável e fazê-lo se sentir melhor. Mas a Amy, ela está realmente anêmica. Tá. Ela está tão fraca que eles tiveram que pensar numa outra solução pra ela. Basicamente, ela vai precisar de uma transfusão. Ah, caramba. Então essa é a má notícia. Peraí, eles vão usar o sangue de outra cabra? Isso. Nossa, então tá. Bom, a anemia da Amy está muito pior do que a gente pensou. Os veterinários não sabem se a contagem de glóbulos vermelhos pode subir. Então vamos suplementar com sangue adicional doado. Eu quero muito ver a Amy voltar pro santuário e viver o resto da vida aqui com a gente. Eu vou ficar pensando nela direto. Eu vou ficar felizão se a gente tiver um plano B traçado. Eu estou confiante que ela vai superar tudo isso. Tá legal, te vejo mais tarde. Tá certo. Beijo, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí, Amy? Quando vi eles pela primeira vez, eles praticamente caíam no colo. Não tinham nenhuma energia. E assim você meio que sustentava o peso do corpo. Agora é como se fosse da noite pro dia. Ela tá andando. Ela tá andando? Isso é meio caminho andado. É impressionante como a Amy melhorou. Amy, você tá gostando do seu buffet? Hugo, o bode de um chifre. Tipo o unicórnio. Eles pareciam tão deprimidos quando encontramos eles. Ah, eles estavam deprimidos. Eu temia que a Amy não conseguisse. Por que acha que ela ainda tá muito, muito magra? Não importa o quanto eles comam. Ainda vai levar um bom tempo pra eles absorverem os nutrientes depois de ficarem doentes por tanto tempo. Quanto mais tempo ela puder comer e continuar saudável, mais peso vai começar a ganhar. Os cuidados com o Hugo e a Amy devem ser bem simples a partir de agora. Eu vou me certificar que eles levantem e caminhem por aí. É. Ah, olha ela comendo. É. É ótimo que os prédios de quarentena tenham a área externa pra eles correrem um pouco, porque vão ficar bem ocupados o dia todo tentando pastar alguma grama. E aí a gente vai suplementar com feno. Eu acho que essa é a primeira vez que ela tá pastando grama. É isso aí. Só querem pastar. É isso que eles gostam de fazer. São só inocentes tentando viver. Assistir o Hugo e a Amy saindo lá fora pela primeira vez comendo grama é um prêmio e tanto. Todo animal tem o direito de pastar. É exatamente por isso que fazemos o que fazemos. Não, eu entendi agora. Tô orgulhoso de você, Dan. Ah, valeu, cara. Obrigado você. É, isso! Isso! E aí, você tá animada, Lola? Porque eu tô animadão. Desde a primeira vez que eu vi a Lola, eu imaginava ela correndo por aí com todas as outras cabras. Hoje ela vai ganhar as próteses que vão ajudá-la a fazer isso. Nosso amigo Josh veio na semana passada pra fazer os moldes dos pés da Lola. E hoje ele tá aqui pra testar nela os novos sapatos. Já temos as sapatilhas. Quer experimentar? Tá tudo bem. Tudo bem. Calma. Bom, vamos colocar isso, depois cuidamos das tiras e tudo mais. Depois vamos nos levantar e ver como ela se sai. É o seu sapatinho de cristal. Ela tem um pouquinho de flexibilidade pra isso. Então, quando você puxar, puxe com firmeza até você conseguir acomodar bem. Tá certo. E aí ela não vai ficar escorregando. Oi. Tudo bem? Vamos fazer mais uma vez aqui. Tá quase lá. Só mais uma aqui, então é hora da verdade. É, rufem os tambores. Bom, ela se acomodou bem neles. Nossa. Nossa. Nossa, ficou muito bom. Pois é, serviram muito bem. Ficou demais. Tá bem. Será um pouco diferente pra ela, então vamos ver como ela se sai. Muito bem, Lola. Vai dar aquele primeiro passo, garota. Vamos testar? Aí está você. Passinho, passinho. Bom trabalho. Excelente. Ela parece bem com eles. Eles parecem muito bons. Nossa, eu estou arrepiado. Isso é muito legal. Ela foi realmente muito bem. Nós havíamos dado os primeiros passos sincronizados, o que é um grande desafio. A Lola ganhou as pernas de volta. E eu vou falar uma coisa, eu estou muito emocionado e feliz com o trabalho do Josh. Olha que bonitinha, ela está conseguindo, gente. É um grande dia pra ela. É. A Lola vai ficar em quarentena pouco menos de uma semana. Então ela vai estar pronta pra encontrar as outras cabras e ovelhas e eu acho que ela vai acabar se saindo muito bem. Ah, é tão legal ver. É, ela vai ficar ótima. Obrigadão, cara. Ela vai. Muito obrigada. Que isso, é um prazer pra mim. Que isso, é um prazer.